A paz de Deus a todos, na aula de hoje a gente vai pintar esse motivo natalino aqui, tá bom? É a aula número 8 da semana natalina, essa é a última aula da apostila, tá bom? Pintei todas as aulas da apostila, projeto natalino. Se você ainda não comprou ou não assistiu a aula, chama no meu zap, eu vou colocar aqui o zap pra você chamar. A apostila custa R$ 9,99, tá bom? E tem todas as aulas no meu canal, se você perdeu alguma aula, vai lá no meu canal no YouTube pintando com alegria. Essa é a última aula, tá bom? As aulas estão numeradas de 1 a 8, essa é a aula número 8. Ó, vamos lá? E tá aqui, e eu vou ensinar pra vocês aí de forma fácil como descomplicar uma cesta, né? O pessoal tem muito pavor em pintar cesta. Esquece esse pavor de lado e vamos pintar. Já vou pegar pituar, que eu sempre tenho de ter um pincelzinho pituar. Boa noite, gente. Gente, ó, o zap tá aqui. Tá, deixa eu cortar aqui pra ele não comer muito esse pavio. Deixa eu deixar assim mesmo. Colocar aqui. Rapidinho, bora lá. Ó, deixar aqui o zap. Se você quiser adquirir, é só chamar nesse número, tá bom? É 82 aqui, gente. Pra vocês não se atrapalharem. Ó, esse aqui é o DDD de Alagoas. É 82. E vamos pintar sexta. Eu prometi a vocês essa aulinha. Fiz todas, tá, gente? Da apostila. Esse ano não vou lançar mais a apostila. Essa é o Projetos Natalino 2. Tá bom? Esse ano não dá mais tempo lançar outra. Vou lançar a próxima agora de outubro. Vai ser frutas. E também terá todas as aulinhas. Se assim Deus permitir. Ó, já vou pegar aqui um verdinho. Pituar. Tirar excesso na mão. Ó, peguei aqui uma quantidade de tinta. Eu vou tirar o excesso. Que eu quero ir só fazendo aqui, ó. O envolto dessas folhas. Tá vendo, ó? Venho aqui em volta. E aí eu já passo aqui, sumando um pouquinho. A minha folha também, gente. Ó, tem folha aqui. Deixa eu mostrar, ó. Aqui. E tem do outro lado também. Saio só fazendo esse sumado com verde folha. Pincel pituado número 4. Obrigado a todos que estão curtindo. Que estão compartilhando. Ó. Fazendo esse sumado. Gente, quem quiser ainda a apostila de Natal. Tem todas as aulas. Se você não adquiriu. Adquire aí. Chama no zap. Tá R$ 9,90, gente. Essa apostila é uma das mais lindas. Que eu já fiz. Vem com guia de cores. Vem com risco pequeno. Vem com risco grande. Na mesma apostila. Não é cada risco por esse valor. Pessoal, até estranho, né? Vem por R$ 9,90. É isso mesmo. É R$ 9,90. R$ 10,00. Tá, gente? E tem todas as aulas. Todas as aulas. Tá lá no meu canal. Postadinha. Você pode assistir a hora que quiser. E agora já vamos para a cesta. Vamos lá. Ah, professor. Ah, eu já vi que a cesta, pra mim, é uma labuta. É uma luta. Eu não consigo. Vai conseguir, sim. Em nome do Senhor Jesus, agora. Vamos lá. Pega aí o marrom. Já vou deixar aqui também alguma coisa pra misturar a tinta. Peguei a cor marrom. Vamos preencher toda ela. Marrom, ó. Vou preencher. Só preencher. Vou preencher com o pito lá mesmo, ó. Não tem segredo. Cuidado pra não deixar fibra em branco. É muita tinta mesmo. Não tô usando diluente. Não tô usando nada. Tô só com a tinta mesmo na cor marrom. E vou... A base, né, gente? Aí a base da cesta. A base dela. Depois a gente vai trabalhar em cima dessa base. Tá bom? Então preenche bem. Ó. Preenche. Uso o pito A pra me auxiliar no preenchimento, porque é uma pintura grande, né? Uma cesta grande. Sexta natalina, né, gente? Ó. Vou preenchendo. Vou preencher. Preencher aqui a parte de baixo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tá me ouvindo aí direitinho? Tão conseguindo ouvir? Tá ok o som? Tão me ouvindo aí, né? Ó. Vou preenchendo. Vou preenchendo. Cuidado, gente, pra não ficar espacinhos brancos. Tá bom? Você olha direitinho aí. Gente, quem aí ainda não adquiriu a apostila? Eu acho que... Sério, ainda tem gente que não adquiriu. Tô brincando, gente. Mas tá linda, né, gente? Essa apostila. O pessoal aí que comprou gostou bastante dela, da apostila de Natal. Tem todas as aulas, né, pessoal? Os riscos vêm grandes. Vêm com guia de cores. E o preço, né, gente? O preço bem acessível. R$ 9,90. Essa apostila. Ó. Preenchemos. Obrigado, gente. Deus abençoe, pessoal. Ó. A gente tá pintando... Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Ao último risco da apostila de Natal. Né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho os demais. Ó. Já... Esse já pintamos. Né? Já pintamos... Esse belezura que vocês amaram. Ó. Tá vendo? Vou mostrar mais. Tem mais, pessoal. Tem mais. Se você perdeu algum, gente, o que é que faz? Vai lá no meu canal, pintando com alegria. E tá lá a aula. Todas as aulas. Ó. Olha que linda, gente. Também tem aula lá, tá? Já dei essa aula. Todas elas. Eu já dei todas essas aulas. Olha. Que belezura. Tem mais, professor? Tem, sim. Calma. Ó. E o último. A bota Natalina. Que vocês amaram. Essa bota. Tá vendo? Perdeu alguma aula? Corre lá no meu canal. E olha lá o número. Semana Natalina. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Fezemos isso. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o pituar menor. Pituazinho menor. Ou pode ser um pincel também. Número 14. Ou pituar. E aí você vai vir agora. Vamos fazer primeiro aqui uma base. Que eu acabei esquecendo. A base da ceixa pra ela não ficar flutuando. Ó. Carga de tinta. Carga de tinta. Porque o pincel tá com tinta. Cheio de tinta. E aí eu venho, ó. Joguei para um lado. Marcando aqui, ó. Deixa eu puxar mais para vocês verem. Ó. Marquei aqui. A mesma altura já marco aqui. E agora vamos preencher aqui, ó. Perto dela. Da ceixa. Colado nela. E você... Quando vai se afastando dela. Você vai esfumando, ó. Com tinta aqui nela. E quando você vai se distanciando. Você vai esfumando. Não é só um esfumado, gente. Eu tô preenchendo com tinta. Tá? Pra ela não ficar só aquele esfumado. Senão ela vai continuar uma pintura flutuante. Né? Uma pintura voando. E não pode isso. Então você tem que preencher bem, ó. Quando eu tô perto dela, eu preencho. E com o excesso de tinta, eu venho esfregando, ó. Tá vendo? Você pode usar diluente. Também aí pra auxiliar a espalhagem da tinta. Então, desculpa. Vou passando logo aqui perto dela. Porque perto da minha cesta, ela tem que ser fechada. Bem fechado mesmo. Bem escuro. Tá? Com verde oliva. E pincel pituar número zero eu tô. Pode ser com pincel normal, gente. E aí eu venho agora, ó. Esfumando aqui. Tá? Tá? Vou distanciando da cesta. E vou... Esfumando. Ó. Agora vamos limpar. Tá bom? Vamos limpar essa esfumada. O que é que eu faço para limpar? Vamos pegar uma isca. Isca de branco, que é pouquinho. Com o mesmo pituar, ó. E aí a gente vem aqui dando esse leve essumada. Cuidado que o branco marca muito. Então vem com um pouco branco. Tira um pouco do excesso do branco. E vem, ó. Tá? Cuidado que ele marca muito. Se você for direto, sem tirar o excesso. Ele vai dar aquela marcada. Pronto. Resolvemos aqui a base. Com a base que vem escuro embaixo. Aí vem médio e clarinho. Entenderam, né? E agora a cesta. Agora já vamos marcar. Marque bem a cesta. Risca ela bem. Porque você vai precisar dessas linhas, ó. Dela. Tá? Você vai precisar de todas essas linhas. Verticais da nossa cesta. Tá bom? Marca aí. Para que você não perca o gráfico. Tá vendo? E agora? Vou responder, gente. Tá bom? Se você mandou mensagem, pessoal. Eu não vi ainda. Pode mandar outra. Tá bom? Esse zap aqui, ó. Para adquirir essa postila, gente. Esse projeto também vai estar me ajudando muito, né, gente? Vocês que acompanham a minha aula. É uma forma de você estar me ajudando. Retribuindo de alguma forma aí, né? Aquilo recíproco. É um doando ao outro. Então é adquirindo as minhas apostilas, tá, gente? Que Deus te abençoe. Que nunca falte também para vocês. E você está sempre me ajudando. Ó. Sépia. E aí a gente já vai marcar as sombras, gente. Ó. Vamos logo aonde? Embaixo de linha sempre tem sombra. Embaixo dos desenhos sempre vai ter sombra. Para ficar mais fácil. Não. Vendo não, Edileuza. Ó. Pincelzinho do não. Tá bom, filho? Ó. Aí vem aqui embaixo das linhas. Você já vem marcando a profundidade, né? Por quê, professor? Porque a cesta é mais baixa, gente. Essas pinturas aqui estão em cima da cesta. Então você vem embaixo da figura, tá? E aí você já marca a sombra delas, ó. Para causar profundidade. Ó. Vem aqui sem medo de errar. E aí você já marca as sombras. Eu estou com o próprio pituar número zero. Que eu gosto muito dele. Sempre é bom você ter um pituar pequeno. E aí você vem marcando. Já vamos aqui, ó. Contornar. Vou pegar outro pincel aqui. Número doze ou quatorze ou doze. Pincel chato. Dá com dor, ó. Chato. Tá vendo? Já lixado. E eu pego o sépia. E eu vou fazer a contenção dela, ó. O que é essa contenção? Eu vou contornar, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou contornar toda essa cesta. Ó. Contornei com sépia. Porque aqui já é o acabamento. Ó. Contornei. Vocês vão ver como é fácil. Ó. Contornei ela. E essuma, gente. Contorna. E suma aí o excesso. Gente, já contornou aqui. Já colocou ali. E agora vamos fazer os entremeios. Ó. Os entremeios. Linha do meio. E agora você vai fazer as linhas, ó. Olha lá. Uma. Aí vem nessa outra. As linhas. Tá vendo? Vendo. Venham nesse. Venham esse. Tá vendo? Todos eles. E aí você já percebe que ela já vai ganhando. Vida, gente. Ah, professor. Só é isso? Não. Vamos lá. Agora vamos marcar. Presta bem atenção. Vou explicar com calma. Para que vocês entendam. Vamos marcar os riscos. É horizontal. Tá, ó. Venho. Venho fazendo essa meia volta. Meia volta, ó. Meia lua. Venho fazendo meia lua. Marcando aí, ó. Que fique um dentro do outro, gente, ó. Tá vendo? Esse. Ó. Tá vendo que fica um por dentro do outro, ó. Um. Aí aqui fica por dentro. Para eles não ficarem assim tão retinho. O bom é que ele fique. Eu estava fazendo ele certo. Mas para que vocês tenham um efeito melhor, ó. Façam um assim, ó. Um mais em cima. Um mais embaixo. Um mais em cima. Um mais embaixo, ó. E aí você sai intercalando. Vai logo com duas linhas. Para você não se atrapalhar, ó. Não ficar muito distante um do outro, ó. Faça logo esse aqui. Aí vem aqui, ó. Esse vai por dentro. Igual o portão, né, gente? Igual o portão. Ó. Um no meio. O outro no meio desse. Tá vendo? Para não ficar reto um com o outro. Vocês entenderam, gente? Ó. Não deixa um reto com o outro, ó. Um aqui. Aí eu já venho aqui mais em cima, ó. Essa linha é toda reta, ó. Um. Pula um. Vem um. Pulei um. Vem um. Pulei um. Para, meu filho. Pare, meu amor. De brigar com seu irmão. Ali os meus animais brigando, ó. Meio. E aqui, ó. Meio. Tá vendo? E aí você vai, ó. Para, Harry. Ó. Tá? Vai ficar muito mais bonita assim, gente. Ela é intercaladazinha. Tá bom? Entenderam, né? Você vem com cuidado. Ah, professor. Alguns não ficou intercalado. Não tem nada não, gente. Um ou dois, às vezes, não fica mesmo. Sexta também tem disso. Na hora que você está ripando ela, né? Ela não fica também tão, ó. E aí você vem, retoca tudo novamente, ó. Dá uma retocada para tirar excesso de tinta que ficou empossado, ó. Ó. E você percebe que ela já vai, né? Ganhando corpo. Ó. Vamos aqui retocar essa parte. Pronto. E aí, gente. Eu vou causar agora para a gente já finalizar ela. Esquinha do preto. Esquinha de preto, gente. Esquinha. Você aprofunda mais. As do meio. Ó. Só prestar atenção. Você nunca mais vai esquecer. Ó. A do meio. O pincel está sujo. Então, você pega, ó. O pincel sujo. E dá mais profundidade. Aqui. No desenho. E volta, ó. E sumando aqui. Organizando. Tá? Só e sumando, gente. Aqui, ó. Para ir apagando um pouco esse excesso de tinta. Tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Só e sumando. Ó. Tá vendo? Organizando aqui. As linhas. Deu mais profundidade. Ficou mais escuro. Deu mais profundidade. Agora, pronto. Vamos puxar. Ó. Vou pegar branco. E vou misturar com um pouquinho do mostarda. Ah, professor. Eu não tenho mostarda. Tem amarelo canário? Ou tem ócriouro? Se tiver o ócriouro, pode ser o ócriouro. Pode ser o siena, ó. Pouquinho aqui. Metade. Metade branco. Faz aquela misturinha, ó. Eita, chega, Jesus. Coloquei branco demais. E aí, a gente vai misturar. Para dar o acabamento nessa cesta, ó. Mistura. Ele vai ficar bem mais clarinho. Misturei. Eu sempre toco, gente, um pingo de água. Uma gota de água, ó. Sempre. Uma gotinha de água normal. Água potável. Só uma gotinha para ele ficar um pouquinho mais mole a tinta. Amém, gente. Pronto. E agora, repetindo. Preenchemos ela de marrom. Fizemos o desenho, o contorno do desenho de sépia. Acendemos as linhas do meio para dar mais profundidade com o preto. E agora, eu vou definir ela, ó. Eu venho, ó. Pincel número 14 ou 12. Você vem nessas linhas que estão marrom. Nas que estão marrom. Não na que está sépia, ó. Você vem. Por isso que é bom que elas ficam assim, ó. Uma linha no meio da outra, ó. Como fica. Tá vendo? Você vem com o pincel. Só puxando aí isso, gente. Não tem segredo. E aí, tá linda a cesta. Prendeira agora. Ó. Tá vendo? Eu procuro sempre botar esse no meio desse. Ó. Esse no meio. Tá vendo, ó. Como fica? Intercalando, gente, né? Um. Aí, no meio, vago. Aí, já vem esse na reta do meio desse. Tá vendo? Procure. Sempre tá intercalando ela. Pra ela se encaixar. Ó. Tá vendo esse aqui? Eu não vou botar um aqui na reta dele, ó. Aí tem um sépia. Aí, eu venho mais embaixo. Coloco outro, ó. Tá vendo? Fica o meio. Aí, do outro lado, ó. Eu já venho na reta desse. Coloco um. Tá vendo? Sempre procurando intercalar assim ele, gente. Ó. Um no meio desse outro, ó. Tá vendo? Agora, aqui no final, né? Ó. Pode ser mais retinho. Pra eles não ficarem, gente. Tudo reto um com o outro. Olha aí, gente. Já terminei. Linha do meio. Você vem dar só um toque, ó. Com o pincel bem leve, ó. Só um toque, gente. E agora? Vocês gostaram? Foi difícil? Foi fácil, não foi? Entenderam? Entenderam, gente? Gostaram? Pronto. Quem não adquiriu a apostila, gente. Chama no zap, tá? Se você chamou alguma vez e eu não respondi, por favor, chama de novo. Porque, às vezes, vem várias mensagens. O pessoal tirando dúvida, perguntando outra coisa. E, às vezes, eu não consigo ver, tá? Não pense que é porque eu não quero falar. Tô sendo egoísta. Pelo amor de Deus. Chama aqui nesse número, ó. Nesse zap. Adiciona o zap. E vamos adquirir. 9,99 apostila de Natal. Tem esse risco. Esse risco é de Natal. Tem 8 riscos lindos desse. E agora, vamos para cima, gente. Tá? Vamos lá pegar aqui o pincel pituar. Quando eu falo em preencher, eu já vou logo para um pituar. Vou pegar aqui o verde kiwi. Ó, verde kiwi. Ou pode ser o verde folha, tá, gente? Vou já marcar aqui as minhas folhas, ó. Essas duas eu não posso pintar agora, porque elas estão em cima da flor. Então, eu venho para essas. Gente, cheguei do culto. Orei por todos vós. É, não jantei ainda, que eu vou jantar já já, tá? Só terminar aqui a aula. Que eu tinha marcado essa live com vocês. Aí, eu digo, vou logo fazer a live. Depois, eu janto com calma, né? E vou atender vocês também, que for... Quem vai... O pessoal vai chamar. Tenho fé em Deus que muita gente vai adquirir essa apostila. Ó, gente. Vou pegar o pinheiro. E a gente vai fazer aquela folha, ó. Vamos lá, ó. Um lado. O outro lado. Vou fazendo vírgula. Jogando para dentro. Dá pra ver? Eita, não dá pra ver. Deixa eu puxar aqui, ó. Vou fazendo vírgula. Jogo para dentro. E puxo também aqui metade desse lado. Vim e puxo para dentro. Aí, você vai puxar, ó. Vírgula ou linha do meio. E joga para cima. Ela fica quase toda tapada. Tá bom? Olha, presta atenção. Aqui nessas. Vamos lá, ó. Linha do meio. Vou fazer ela do mesmo jeito, de outra forma. Linha do meio. Jogo para cima. E aí, eu puxo, ó. Biquinho. E vou puxar só uma vírgula desse lado, gente, ó. Uma vírgula desse lado. Porém, do outro lado, eu venho todo até embaixo, ó. Puxo. Excesso para dentro. Ó. Jogo para dentro. Entenderam? Fica só essa parte do outro lado. Olha lá. Vamos novamente, ó. Linha do meio. Por aqui, fica mais fácil de explicar, ó. Linha do meio. Eu jogo para cima. Começo as vírgulas desse lado. Uma única vírgula, ó. Uma única vírgula. E do outro lado, vírgula, até embaixo. Obrigado, gente. Deus abençoe quem está acompanhando aí a minha aula. Ó. Puxo. Para baixo. Pronto. Agora vamos pegar uma isquinha do branco. Eu vou logo puxar o zarabesco, né, gente? Deixa eu tirar aqui. Vamos puxar logo o zarabesco. Deixa eu colocar aqui. Tinta na ponta, ó. Jogo para baixo. Mesmo pincel número 14. Eu não troquei ele. E aí eu venho. Igual uma palha de coqueiro. Ó. Jogo para baixo. Venho abrindo. Igual uma palha de coqueiro. Os zarabescos é o que dá a vida. A pintura natalina. Tá, gente? Ele dá muita vida a pintura natalina, aliás. Vou do outro lado aqui, ó. Puxar o outro. Se você quiser mais fazer macinho, pode fazer. Tá bom? Olha que lindo está ficando essa cesta, né? Vamos terminar. Pego agora o branco. Ó. Estou mexendo assim, gente. Que é para vocês verem bem. Tinta na ponta. Abri linha do meio. Jogo para cima. Venho nessa vírgula que ficou faltando. E jogo para dentro. Vamos aqui, ó. Repetindo, ó. Vírgula que faltou. Você preenche. Uma única vírgula. E linha do meio. Eu preencho. Jogo excesso para cima. Vírgula que faltou. Vírgula que faltou. Linha do meio. Olha aí. Olha que lindo. Agora, flores. Vamos lá. Pincel pincel pituar. Lava o pincel. Você vai trocar de cor de tinta. Pincel pituar. Vermelho. Vermelho. Natal. E eu já venho aqui, ó. Preenchendo. Vermelho. Natal, gente. Eu estou usando. Ah, se eu não tenho Natal. Vai com outro vermelho. Tá bom? Você não pode deixar de pintar por conta de um vermelho. A ponta dela, gente. Perceba que eu estou deixando ela um pouquinho branca, ó. Sem tinta. Porque eu vou encaixar outra cor ali. Ó. Pego o pituar pequeno, número zero. Lavo ele. E venho com a cor púrpura. Ó. Púrpura. Pincel pituar pequeno, ó. Pode ser um pincel normal também. Você vem no pé das flores, ó. Das pétalas. E joga para cima. O pezinho aqui das pétalas de trás, primeiro. Joga para cima. Que é para dar profundidade. Venho agora nessas da frente também, ó. E jogo para cima. Ó. Ó. Vem aqui. E... Olha que linda, né? Já deu profundidade. Já destacou. E aí eu vou pegar o pincel número 14. Para voltar de cima para baixo. Eu vou utilizar, gente. Você pode utilizar um rosa pink. Você pode utilizar um rosa chá. Você pode utilizar em várias cores. Eu vou usar essa cor fluorescente. Que é a cor maravilha. Tá bom? Tinta na ponta do pincel. Eu venho primeiro por essas de trás, ó. Fechando aquelas partes... Que ficaram em branco. E encaixando... Na outra cor. Tinta na ponta do pincel. E aí você volta, ó. Encaixando. Agora venho para as de cima. Pode ser o pincel número 12, gente. Essa questão de pincel... Eu fiz uma aula aí sobre pincel. Está lá no meu canal. Sobre numeração de pincel. Número de pincel é conforme o tamanho da pintura, tá? Você vai pintar uma área maior? Pincel maior. Vai pintar uma área menor? Pincel menor, né, gente? É a lógica. Bem simples. Mas a gente usa muito o pincel número 12. Número 14. Mas é bom ter todo o número, né, gente? Ó. Que lindo vai ficando. Olha aí que belezura. Dá mais um toque aqui, ó. Olha que lindo, gente. Fazer o miolinho. Miolinho bem simples. Vou pegar aqui sépia. Preencher. Sépia para encher isquinha de branco, isca de branco, porque é bem pouquinho. Você vem no meio dando esse volume, ó. Limpa o pincel. E eu vou com o amarelo canário dando batidinhas, ó. Batidinhas. Essa aula vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube, pintando com alegria, né? Para quem ainda não conhece, sou professor Jairo do canal, pintando com alegria, gente. Olha que lindo. Só batidinha. E agora foi. E aí a gente vai... Estamos chegando perto do final, né, pessoal? Vamos lá. Para as olhinhas. Preencher primeiro com verde kiwi. Chama no zap, pessoal. Quem quiser essa postila de Natal, ó. Tá aqui o meu número do zap, do WhatsApp. É o meu número do zap pessoal mesmo isso aí. Só chamar. Preenchendo. Verde kiwi. Pituar número 4. Pituar eu só tenho dois. Número 4 e aquele menor que é número 0. Obrigado, pessoal. Deus abençoe cada um de vós, tá? Ó. Verde pinheiro. Vamos lá. Mesmo processo, tá bom? Linha do meio. Abre ela no meio. Joga para cima. Com a cara do pincel. Pegar aqui essa parte dela também. Para cima. Uma vírgula desse lado. Faz a pontinha lá, ó. Puxa uma vírgula. E do outro lado você fecha toda a lateral. Ó. Fechei toda. Vamos aqui, ó. Linha do meio. É uma folhinha bem simples, né? Ó. Ponto tinta na ponta do pincel. Puxo aqui, vírgula desse lado. Do outro lado, vírgula até embaixo. Olha aí. Tampei a tinta. Isquinha de branco. A gente vai dar aquela vida nela, né? Um pouquinho de branco na ponta do mesmo pincel. Linha do meio. Jogo para o outro lado. E a última vírgula daqui, ó. Só uma vírgula tem. Puxa a vírgula daqui. Obrigado. Quem está compartilhando aí nos grupos de pintura. Muito obrigado, gente. Isso é muito importante mesmo. Ó. E agora... Pego o vermelho natal. Eu gostei muito dessa cor de vermelho natal. Fica linda. Gente, vem, ó. Não tem segredo. É só uma florzinha do bico de papagaio. Vocês amam ela. E olha que sexta maravilhosa. Aula número oito, tá bom? As outras aulas número sete, seis, cinco. Se você perdeu alguma, tá? Vai lá no meu canal. Que lá você vai assistir todas essas belezuras. Se não sabe, no meu canal. Puxa o filho da cadeira. Diz... Meu filho, bota aqui no canal do professor Jário. O nome... Ele falou que é pintando com alegria. Que essas crianças... Esses jovens, né? Crianças. Tudo já sabe usar o YouTube, né? Melhor que nós. Ó, púrpura. E eu venho, ó. No pé das pétalas. Tá? Jogando para cima. Para causar a profundidade. Pézinho de pétala. Não tem segredo, gente. Só fazer isso aqui para dar... Joguinho de cores. Causar a profundidade. Ó. 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 Olha aí. Que lindo, gente. Agora... Com o branco. Ô, branco não. Limpando aqui o pincel. Com o rosa, né? Florescente. A gente vai... Dar o acabamento. Logo eu vou lançar outra apostila. Lá para o dia 10, gente. Eu vou lançar no meu aniversário. Agora em outubro. A apostila de frutas. Também já vou começar a gravar as aulas. Tá? Uma apostila linda. De frutas. Desse mesmo jeito. Vai ter os 10 gra... Vai ter 10 gráficos. E vai ter também guia de cores. Vai ter as aulas. Porque fica melhor, né, gente? Para vocês aí. Fica bem melhor. E o valor também, gente. É assim. Eu só coloco esse valor bem acessível. De R$9,00. R$7,00. Ó. Tinta na ponta. Do pincel. Essas maiores, você puxa até embaixo, tá? A pétala maior, você vai até embaixo, ó. Com rosa fluorescente. Que é a cor maravilha. O nome dessa cor é maravilha. Toca aqui. Olha que lindo, gente. Tá ficando, né? Uma belezura. Ó. Pega agora o pituar, gente. Pseu pituar. Verde ou a cor sépia. Faço aqui o círculo. Esquinha de branco. Esquinha de branco. Amarelo canário. Pode ser verde folha também, tá, gente? Aí, nesse miolo fica lindo também com verde folha. Amarelo canário. Batidinhas com o pincel pituar número zero. Ó. Dou mais algumas. E eu vou colocar agora umas florzinhas, gente. Ó. Presta atenção. Eu vou pegar o branco. Pra ficar mais bonito ainda. Um mais belezura. Deixa eu tirar aqui o zap. O pessoal já anotou aí. Ó. Você vem no pezinho deles. Coloca quatro teclas. Com a lateral do pincel. Vendo. Ó. 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 Olha aí, gente Pra dar esse contraste, né, gente Pra dar esse contraste Pego aí amarelo Também vou pegar um pouquinho do amarelo E pra finalizar Cabo do pincel Muita paciência, né, gente Pintura requer paciência Porque é uma terapia, gente Isso acalma, a gente esquece dos problemas Né, das provas Da vida Ó Se você tá com dificuldade Começa a pintar aí, gente Tá com dificuldade em pintura Começa, se você tiver parado Volta a pintar, sim, do seu jeito Com calma, pinta pra você Tá, que Deus coloque alegria No seu coração Pinta bolo Vou atender o seu pedido, dona Fátima Vamos marcar aí pra pintar um bolo Tá bom? Obrigado, gente Essa é a nossa aula Antes de dormir Me entrega nas mãos de Deus Ora por mim Pela minha família Pela minha enfermidade Pelas minhas causas Tá bom? Deus abençoe a todos vocês Não esquece de orar a Deus por mim Não esquece de orar a Deus por mim